Fala galera do YouTube, beleza? Olha eu aqui de novo. Galera, hoje o vídeo vai ser mais descontraído. Como eu vou enraiar umas rodas aqui da Absolut, eu vou dando informações que eu saiba e minha opinião sobre essas rodas. E também nós vamos falar sobre disco, tubeless e tudo que envolve roda aqui a gente vai falar um pouquinho. Mas de uma forma mais descontraída na base do vlog. Bora? Bora comigo. A roda que vai ser montada é essa. É uma Wilde da Absolut, tá? É uma roda de 25 milímetros de largura interna. E se eu não me engano 28 ou 30 externa, né? Eu não acho bonito o formato dela, não acho bonito. Mas isso é opinião minha. Não é que quer dizer que ela é ruim. Também não dá pra dizer que ela é boa, porque eu nunca usei. Mas a gente vai dar uma analisada no perfil, na construção da roda. E aí eu vou passando pra vocês a minha opinião, tá? Opinião particular. Também nós vamos falar sobre desgaste, modelos de disco, qual que é melhor, qual que eu acho, que ajuda bastante na frenagem, tá? Tem discos que são melhores pra frenagem e outros discos que são mais ruins, né? Então a gente vai falar disso aí também, tá? A roda traseira eu já enraiei, mas mesmo assim a gente vai comentar. Eu vou instalar esse pneu na traseira, aquele ali na dianteira, beleza? E pra começar, falar aqui sobre os discos, né? No vídeo anterior, se você não assistiu, veja o vídeo anterior aí, que tá aqui no canal. Eu falei sobre o disco, mas não foi tão profundo, né? Mas aqui eu vou mostrar pra vocês. Tem muita gente que coloca o disco assim, porque acha que esses raios tem que ficar pra trás, tá? Já começando sobre isso. É um disco aqui que foi substituído. Esse disco é um disco da Shimano, como vocês podem ver. E aqui nele tem diversas informações, tá? O modelo do disco, SM-RT-56M, tá? O modelo do disco. Rotação, ou seja, pra onde esse disco tem que ser instalado, ele tem que rodar pra frente. Sua roda tem que rodar assim, ele tem que acompanhar esse raios. Então, essa reação, ó, ela fica direcional pra frente, justamente pra ter mais resistência na hora da frenagem. É, ele faz a força contrária, beleza? Resistência do material. Aí, aqui tem onde ele foi fabricado. Dá pra ver? Pronto, assim tá melhor. Onde ele foi fabricado. Desgaste mínimo do rotor, ó. Mínimo TH, ou seja, um milímetro e meio. Se ele passar desse desgaste, é, já ultrapassou a hora de trocar o disco. É, muita gente não sabe, mas o rotor também tem desgaste e ele tem a hora de ser trocado. É, alguns trocam antes do desgaste, porque dependendo da sua frenagem, dependendo do seu freio, queima e tira o temperamento do metal. Fica escuro aqui, isso também já ajuda o freio não pegar bem, tá? Pra vocês aí. É, esse outro aqui, ele é da AVID, né? É, um, é, aqui está, da AVID, tem a direcional também. Aqui tem a informação, é porque, esse aqui, as informações, você tem que pegar um, um ângulo que mostre, né? A gente vai achar, aqui, ó. É o tamanho do disco, 160 milímetros. Esse aqui, é 180 milímetros. Ó, por aqui, você já percebe? Esse, geralmente, eu disse que é usado na parte dianteira, na roda da frente. Porque ele, aquece menos. E segura mais, tá? O freio, traz ele, ó, direcional. Tá aqui, a setinha. Esse aqui, como ele é mais, ó. Aqui tem uma informação, deixa eu ver se eu acho o ângulo. Deixa eu botar essa informação pra vocês aqui. Que ele fica espelhado, como ele é direto no... Aqui, tá. Esse aqui, ó, ó. 160, que é o tamanho, né? E, a nomenclatura aí do modelo, né? G2GS. A direcional, logo aqui à frente. Ó, aqui. Tem mais informação aqui, aqui é a marca. Aí, como já mostrei a vocês, a vide. Tem informação também, desse aqui, de desgaste. Se tem, não dá pra ver. Eu acho que ele foi... Que ele foi... Lixado, alguma coisa assim. Não tem essa... Não mostra essa informação. Enfim. Todos os discos, eles têm... O tempo de troca. Eu vou mostrar pra vocês no... No paquímetro. A espessura de cada um desses. Como é que tá. A maioria deles vem com 2 milímetros. É a média padrão. Ó. Esse tá com 1.7. Deixa eu aqui pra ele. Deixa eu direcionar ele aqui certinho. Pra não ter torção. Que é poder a gente ter... A precisão do... É. Aí. 1.7. 1.8. É. 1.7. 1.7. O desgaste dele. Ou seja, ele ainda tem 3... Décimo de milímetros, né. 3 micro milímetros. Não sei como é que eu falo direito aqui. E esse aqui. Obviamente. Eu acredito também que seja... A mesma... Coisa de desgaste. A Shimane e a Esran. Eu acho que é a mesma... Deixa eu só pegar aqui, galera. Que é com a mão só. É meio complicado, né. Mas... Está com 1.9. Isso. Não pode torcer. É. 1.8. 1.8 desgaste. Ou seja, esse está menos desgastado... Do que o de carro. Mas os dois ainda rodam, tá. Ainda serve para ser usado. Mas como o dono mudou... Comprou um kit. Aí veio com disco completo. Obviamente ele ia colocar... O disco novo, né. Eu tenho mais esses... Eu tenho mais esses discos aqui... Nas rodas das bikes dos clientes. Só que as informações desse... Só dá para saber que ele é da Shimano. É por causa do símbolo aqui. A bicicleta. E tem um... Uma siglazinha aqui. Que não dá para ver direito. Que é 70, eu acho. Não sei o que significa. Mas tem esse outro aqui, ó. Ó. Olha lá. Esse está mostrando também. 1.5. Desgaste mínimo. Olha lá. 1,5 milímetro, né. É o mínimo de desgaste. Esse também é da Shimano. Vou mostrar aqui. Foi fabricado no Japão. E aí eu também vou entrar nesse assunto, galera. Como vocês podem ver. Ali tem um da Shimano que foi fabricado na Malásia. Esse foi fabricado no Japão. Então, tem muita gente que diz assim. Ah, a coisa que foi comprada na China é falso, tá. Se vocês forem assistir o canal da Shimano. Assistir as lives deles. Treinamentos que eles têm na Shimano Tech. Eles falam bastante disso. Eles têm fábrica em diversos países, tá. A questão de falsificação não tem nada a ver com o país. E sim, alguns sinais, né. Nas mercadorias, nas peças. E aqui nós temos um disco bem comum. Esse aqui já dá pra mostrar pra vocês, ó. Aqui é queimado, galera. Não é sujo, não. Queimou. Destemperou o disco. Isso acontece quando o freio não segura bem. E esquenta muito. Todos eles esquentam. Mas quando a pastilha não tá ajudando, ó. Se vocês perceberem, ela tá pegando mais pra dentro aqui pra fora. Tava, né. Porque essa já foi revisada. E aí, o disco esquenta demais na certa região. E acaba, ó. Aqui, destempera o disco. Aqui ele queimou, né. O metal aí já não tem mais a mesma resistência. Tudo isso influencia em uma boa performance no seu freio. Ainda falando de disso, tem uma coisa que eu observo bastante, galera. Esses desenhos dos frisos. No meu ponto de vista, quanto maior e mais espaçados. Assim, maiores são essas aberturas. Mas o freio tende a pegar melhor. Também o material, né. Esse da Shimano, por exemplo, não é o mesmo material que esse. Mas ele tem muitos furinhos pequenos. Só que ele, se você passar a mão aqui, você sente que eles são meio... Vamos dizer assim, amolados, ó. Você passa e vê que ele tá querendo agarrar na sua pele. Mas esse agarra muito mais. Tá? Isso também é muito importante. Eu não compro o disco, no meu caso, eu não compro o disco só por boniteza. Eu compro o disco por marca. Claro. Que tem umas marcas que são mais respeitadas. Quando mais respeitada, mais o material, você tem confiança. Mas eu olho bastante esses desenhos dos frisos, onde a pastilha tem contato. Certo? Eu gosto muito de usar esses que tem mais abertura. Pronto. Aqui tem um modelo diferente, que também é da Shimano. Esses tem abertura maiores e diferenciadas. Tá vendo? Uma parte maior, uma parte menor. Só que o ponto de contato dele, da pastilha, também é menor. Mas eu prefiro esses que tem essas aberturas maiores. No meu ponto de vista e análise, eles pegam um freio menor. E esse, ó. Olha o ponto de contato da pastilha. Olha o tanto que a pastilha pode ter contato com o disco. Tem até a marquinha, tá vendo? Ou seja, ele pega a pastilha toda. Isso ajuda também na frenagem. Galera, tem uma parte dessa roda aqui, que eu achei interessante. Inclusive, que eu vi em rodas mais caras e mais renomadas, ó. É essa construção aqui, ó. É como se eles fizessem esse arco e depois colocassem essa camada aqui soldada individualmente. Não sei se é isso, mas eu já vi em rodas mais caras esse tipo de construção aqui, ó. Geralmente, essas rodas mais baratas, elas são feitas em uma forma. Elas saem todas como se fosse uma forma e ele solda só. Solda não, ele junta, né? Sob pressão aqui. Através de pinos internos aqui. Mas essa ela tem como se fosse uma camada, ó. De reforço aqui, né? Pra ficar mais acabamento. E eu acredito que ele ir mais arredondado assim, fica mais durinho, né? Como é uma roda que é compatível com tubeless, isso deve ajudar bastante, né? Eu não pesei ainda, vou pesar essa roda pra ver o peso dela puro. E é a primeira vez que eu tô trabalhando com ela assim. Presencialmente. Eu já ouvi alguns vídeos e eu vi também e vi alguns colegas de cidades vizinhas aqui usando. Mas eu nunca tinha pegado assim e sentido a roda por si próprio, né? Mas me parece ser uma roda que vai valer bastante a pena. Questão de espessura e peso. Eu não gosto do modelo dessa parte aqui, mas aí é a opinião minha. Esse desenho dela aqui meio quadrado. Eu prefiro aquelas mais arredondadas. Mas aí é a opinião particular minha, tá? Não tem nada a ver com a qualidade da roda, não. Os cubos que vai ser montada a roda são esses. É um cubo de uma roda Extreme XC. Que é daquelas de 28 raio. Que deixou de ter e agora já tá tendo de novo. Esse cubo ele pega aqueles raios achatados, ó. E ele que vai ser montado nessa roda, tá? Tem uma coisa bem curiosa aqui que o dono fez nos nipos. Ele, não sei, invernizou. Limpou e invernizou. Saiu a cor e os raios também, ó. Que aí deu uma recuperada no brilho dos raios. Observação sobre a roda aqui. E no meu ponto de vista é um ponto positivo. É que ela não é mole, tá? Na hora que a gente vai fazer alinhamento, a gente percebe isso. Quando a gente é mole demais. Quando ela não é, a roda não é muito mole. Então, nesse caso aqui, ela não é muito mole. Ela tem uma resistência boa. Espero que no uso, também ela tenha essa resistência. Eu vou terminar de alinhar ela e a roda traseira. E depois, quando for colocar o tubeless, aí eu mostro pra vocês e vou dando mais umas dicas. Bom, galera, essa roda dianteira já foi pronta. Já ficou pronta. Tem um ponto positivo, como eu falei aí antes. Ela é dura, ela não é mole. Pra o cara fazer alinhamento. Então, isso já mostra uma certa resistência nela. Isso é bom, né? Do meu ponto de vista, é um ponto positivo a mais, né? Aí tem a questão da largura, né? Que ela é já uma roda com uma espessura boa. Uma largura boa. Já é mais moderna nesse caso. Uma roda atualizada. E aí, o preço dela é bom. O custo-benefício, se eu não me engano, foi menos de R$300,00 que o cliente pagou no par. Não, R$400,00 eu acho que foi no par. Foi um negócio assim. Sei que é bem mais barato do que as demais, né? Mas aí eu também não posso garantir muita garantia. Por quê? Garantir muita qualidade, porque... Não conheço produto, assim, de teste realmente pra dizer que é boa. Também não vi relatos ainda o suficiente pra poder julgar nessa parte, né? Mas, aparentemente, ela vai ser uma roda de bom custo-benefício. Como eu tava mostrando pra vocês, né? Os cubos é da linha Everest XC. Ele é de 2015. Não, 2011. 15 de nove de 2011. Isso. Ele retirou das rodas Everest XC. E colocou nessas rodas, tá? Aí ele tá aproveitando aqui, basicamente, o cubo e os raios, que era da outra bicicleta dele, 29. É, foi uma boa escolha que ele fez. Atualizou a bike sem precisar gastar muito, né? E aí a bichinha tá boa, vai ficar... Tá pronta. Certo? Vai... Dá um pouco de trabalho pro cara deixar tensionada direitinho, alinhada e balanceada. Mas tá pronta, né? Ah, tá em uma coisa, galera. Tem alguém que colocou aí nos comentários do vídeo, de um dos vídeos aí, onde eu mostro a escolha e... Pra fazer as compras das minhas peças, pra montar a minha bike, né? A bike Trifox. Full. E alguém falou que esses cubos, né? Ele tem cinco rolamentos, um na traseira. Aí eu... Mas como? Na descrição, tá dizendo que é quatro. Só que eu desmontei, pra tirar essa dúvida, né? E realmente, ele tem cinco rolamentos. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. São dois rolamentos aqui, na parte de dentro. Tá vendo? Dois rolamentos aqui e um rolamento do lado de cá. Ou seja, no Free Hub, tem três rolamentos. Mais dois rolamentos aqui. Que é um do lado de cá e outro do lado de lá. É uma... Qualidade a mais... Pra esse cubo, né? São cinco rolamentos. Mas eu acredito que é nesse modelo micro spline, tá? Nos outros modelos, é quatro. Beleza? Aí, nesse caso aqui. Agora não, mas quando o rolamento estragar... Colocar rolamento cerâmico... Vai ficar mais leve ainda. Tanto no peso, quanto na rolagem, né? Imagina aí. Vai ficar top, hein? Hihi! Tô animado! Agora vamos terminar o alinhamento e balanceamento da roda traseira, certo? Mas... Uma ida absoluta pra nós terminar. Galera, as duas rodas já estão prontas. Tô colocando aqui a fita e as válvulas na roda. A traseira já coloquei ali. O colega tá ali girando pra encaixar. E aí... Estamos... Vamos instalar agora no dianteiro. A fita, né? No caso, ele é bom de pegar. O pneu entrou bem justinho. Então, o aro é bom. E tem aros que são... Dizem que é compatível, mas o pneu ainda entra folgado. Nesse caso aqui, ele entrou bem justo. Bem justo mesmo o pneu. Certo? O pneu traseiro foi um Phantom da Shaoyang. E o dianteiro vai ser um... Cross King da Continental. Instalar aqui a fita. E a gente... Tem que limpar direitinho. O aro tem que tá bem limpo. Pra que a fita tenha a maior aderência possível. O VED mais rápido possível. Que é pra poder não ter vazamento. Que é crucial. Um ponto... Pra uma boa instalação de tubeless. É uma boa instalação de fita. Vamos nessa. É galera, aí ó. A roda já tá na bike. O pneu ficou uma baita de um pneu. Uma lapada de pneu boa. Isso já dá mais apoio nas trilhas, né? Dá mais grip. Como diz o outro. Como diz na linguagem popular do Mountain Bike. Dá mais grip. Dá mais tração. O dianteiro com pneu já é mais largo também. Já ficou mais largo ainda. Uma baita de um... Ficou boa. Ficou boa. Leve. Baratinha. Pronta na bike. A bike você já conhece, né? É um quadro trust. De carbono. Comprada no Aliexpress. Tá? O adesivo aqui ele vai dar um grau e vai mudar o grafismo de novo. Mas, tá aí a bike. É isso galera. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Que é o nosso patrocínio. Ajuda bastante o canal a crescer. Se você tem alguma opinião diferente. Ou quer dar a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se... Você é novo. Não esqueça de se inscrever. Tá? Se você quer ir para a queda. Se inscreve. E ativa o sininho das notificações. Pra poder não perder nenhum vídeo. Assim que a gente colocar. Beleza? Estou aqui. Vou entregar a bike ao cliente. Nosso amigo Reninha tá ali esperando. É isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu galera.